Foi espetacular. Ver nascendo todo esse sonho da casa, então idealizar, sonhar com esse ambiente. A gente perceber que tudo que eles projetaram, que eles idealizaram e ver isso se tornando real, ver a magia acontecer, foi uma experiência única que a gente vai levar com certeza para a nossa memória sempre. Tanta gente competente, tanta gente legal. Eu tinha certeza que esse projeto ia ser um arraso, ia ser um sucesso e foi. É uma experiência incrível. Cada detalhe, como é feita a peça, isso é mágico, sabe? É muito gratificante a gente poder participar e acompanhar desde o início e agora a gente vê o resultado final, de tudo pronto e saber que a gente tem um pedacinho de participação. Todas as satisfações, as metas batidas, as dificuldades, os perrengues de uma obra que tem, então, uma obra realmente como ela é no dia a dia. Nós ficamos muito realizados quando nós pegamos um projeto e no final a gente vê que a gente concluiu com perfeição. E é muito gratificante participar disso, porque a gente tem um lado profissional, mas você quer muito mais que uma experiência profissional. É uma experiência pessoal muito grande, porque ao invés de você lidar só apenas com profissionais, você está lidando com pessoas e isso é surpreendente. E o resultado não podia ser diferente? Eu posso colocar essa participação da arte nesse projeto como um abraço. Então eu acho que esse trabalho, para mim, significou uma amorosidade imensa. Acho que não existiria um nome mais adequado do que magia para toda essa realização que foi feita por vocês. Tantas mãos, tantos corações envolvidos e trazendo o que tem de melhor, o que tem de maior conhecimento para a construção dessa casa, dessa morada. Eles estarem felizes aqui é o que mais nos deixa felizes. Cada casa compõe a tua história. E a tua história foi linda, maravilhosa.